Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e hoje eu vou ensinar pra vocês a simpatia mais poderosa e mais antiga que existe que é para as almas do desespero. Vocês vão precisar de uma vela branca a cada dia. São sete dias, ou seja, sete velas brancas, uma por dia. Essa simpatia só tem que ser feita à noite, à meia-noite em ponto. Então você vai pegar a primeira velinha, vai escrever do pavio pra baixo o nome do fulano ou da fulana que você quer que volte desesperado atrás de você. Escreveu? Você vai do lado de fora da sua casa, à meia-noite, vai fazer um círculo com açúcar no chão, vai botar essa vela no meio do círculo e vai dizer o seguinte, ó espíritos do desespero, provocai o desespero eterno e no fulano ou na fulana, pra que ele não tenha paz, não tenha sossego, não tenha sono, não tenha amores e nem relações sexuais. Se comigo não vier ficar e somente o meu pensamento estará na cabeça dele e os pensamentos dele serão somente os meus. Faça seu agradecimento, entre pra dentro da tua casa e deixa queimar a vela. Vai fazer isso sete dias, uma vela por dia. Quando terminar tudo, você vai pegar aquele círculo que você fez, aquele círculo de açúcar e vai jogar fora. Muito axé, galerinha!